Sete copos numa tumba, sete facas na sua mão Todas manchadas de sangue e a dor da traição Foram sete suas vidas, foram sete seus amores Sete vezes foi traída por quem me mandava flores Hoje reina nas encruzas, pongo gira coroada Nunca esqueça do seu nome e ela é Sete facadas, sete copos numa tumba, sete facas na sua mão Todas manchadas de sangue e a dor da traição Foram sete suas vidas, foram sete seus amores Sete vezes foi traída por quem me mandava flores Hoje reina nas encruzas, pongo gira coroada Nunca esqueça do seu nome e ela é Sete facadas, nunca esqueça do seu nome e ela é Sete facadas Saram as pongo gira, saram as pongo gira, saram as donas Sete facadas, saram as donas